Não, aqui não, no quarto, isso aqui, que isso? Uma frase dessa? Onde é que vai fazendo com o meu quadro aí, deixa lá, deixa na cabeceira lá, isso aí? Pois eu tava me movendo o quadro, minha filha, isso era o meu sonho, era o meu sonho, minha filha. Era o teu sonho, era? Ô, cervejinha. É, tá bom, olha o que ele botou. Olha só o banhinho, olha aqui, tá na hora, olha. Na cabeceira. Olha. Meu Deus do céu, tá escrito, não tente fazer todo mundo feliz, você não é cerveja. Olha só a frase que ele me bota na cabeceira da cama, ele botar uma oração, uma frase, é bonita, de inspiração, ou um retrato com nossos corpos, na cabeceira da cama, ele vem e me bota isso aqui, ó. Coisa mais linda. Coisa mais linda, ele disse. E a gente tem bons sonhos. Bossa? Ah, foi o Nido que te deu, que eu só quero falar com a Zanza, que a Zanza deve tá rindo da minha cara, capaz de descombinar ainda. Até me alegou pra tomar um, ó. Ô, Zanza. Ô, Zanza, o Tibeto ganhou um quadro aqui do Nido, foi, é? Botou ele agora, botou na cabeceira da cama. Acordei agora hoje, tava lá, que ele ontem chegou em casa de noite e não tava dormindo. Aí ele botou na cabeceira da cama, tá escrito aqui, ó. Não tem que fazer todo mundo feliz. Você não é cerveja. Tu acha bonito, Zanza? O Nido tá aí, tá? Que eu já falo pra ele também, já falo pros colos dele também, já falo com ele. Queres esse quadro na tua casa, botar na tua cama? Aí não quer, né, Zanza? Aí tu não quer, né? Tu quer zerrola aqui dentro de casa, né, Zanza? Eu já sei. É, o Nido também. Ele deve tá rindo dos colos do Tibeto agora, desconocê. Aí, ó, ó, ó. Tá? Depois tu vês o que eu tô te mandando aqui? Tu vês? E aí tu me diz alguma coisa? Fala amanhã. Meu Deus, gente. Ah, que delícia. Que delícia dar isso aqui no troço. Que delícia, ainda bem. Eu vou botar ele aqui pendurado, quer ver? Vê no tocanto aqui, ó, que aqui é o tocante. Ó, pega ali. Que cheiria de nós sem uma cervejinha? É, é coisa bonita. Não, é coisa bonita. Nossa, pandemia. Pandemia. É, pandemia. Pandemia aí. Essa pandemia. É pandechora, né, pandemia. Pandechora. Pandechora. Tá? Mesmo cenário, ó. O violão. A cerveja. E aí tá o cenário. Aqui é o bar dele, que ele vive nessa janela. Enterra a gente na depressão. O quê? Toda gente se depara com uma geladinha. Enche de alegria o coração. Oi, é poema. Pra mim nunca fiz nenhum. Pra cerveja faço poema. Ah! Oh, santo remédio de Deus. Tchau. Tchau. Tchau.